Imagine você circulando a noite em uma rua, de repente, dá de cara com uma boneca, sozinha, sentada em uma cadeira Esse cenário, no mínimo assustador, pode ser visto no cruzamento das ruas Albatroz e Pirajás, no bairro de Afogados, no Recife O cenário macabro, principalmente à noite, assusta quem passa pelo local Muito estranho, né? Ia passar perto? Durante o dia sim, agora a noite ficaria mais um pouco assustada Já muda de figura É Saia correndo Eu desaparecia, Deus me lhe, por iria ser um fantasma no meio da rua Em pouco tempo, a presença da boneca do mal no meio da rua ganhou as redes sociais Os vídeos viralizaram rapidamente Mas o que muita gente não sabe é que a presença do brinquedo bem no meio da rua Se trata, na verdade, de um protesto contra a falta de segurança no bairro A boneca pertencia à filha deste gerente de pet shop Ele, que já foi vítima de um assalto na área, reclama que a presença da polícia não é suficiente para evitar os crimes A gente, de uma brincadeira, colocou a boneca para tentar intimidar o pessoal, né? Os bandidos aqui, que pulam os muros, assalto tomando celular, o pessoal chegando em casa, levando carro e outras coisas a mais, né? Que acontecem Bárbara, que ajudou na divulgação do vídeo, não imaginava a repercussão A gente não tinha, assim, conhecimento do quanto já tinha tomado dimensão, não é? Esses vídeos da gente Porque até então era só uma brincadeira Mas aí muitas pessoas também se identificaram com a falta de segurança E acharam, assim, criativo da nossa parte Na rua, ninguém se atreve a mexer com a boneca Os carros passam e desviam, para evitar problemas E de acordo com alguns moradores, a boneca do mal no meio da rua surtiu efeito Teve ladrão que foi embora ao se deparar com o brinquedo A boneca está sendo a melhor coisa que foi feita nessa rua aqui para os ladrões da rua A melhor que a polícia? Com certeza, a gente não vê polícia aqui Ela é a nossa segurança agora Os sinais de insegurança podem ser vistos nas residências da área São muros mais altos, câmeras de segurança e também cercas elétricas Apesar do cenário pouco amigável Sobretudo à noite, quem mora no bairro Torce para que o protesto, bastante criativo, possa surtir efeito E muita gente está começando a cobrar para a gente batizar Botar um nomezinho na bichinha Já que ela está trabalhando, na verdade, para o bem Para ajudar na segurança Tchau, tchau 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 Tchau